Um ano vitorioso para a escola de futebol Maranata, que atende atletas do país inteiro. Tem em Pato Branco a casa do atleta. Os treinos acontecem no campo do Unidep, que oferece toda a estrutura para a equipe. Este ano mandou seis jogadores para Portugal, quatro para o México e quatro estão em clubes do Brasil. Semana passada foram três, né? O Presumê, todo mundo conhece aqui em Pato Branco, o Teo Nobre e o Breno. É um menino que teve nas categorias de base do Pato Futsal. E para essa semana agora vai mais três, né? Hoje não estão no treino porque estão providenciando a papelada. Para os atletas, uma oportunidade é tanto. É uma sensação muito grande, de felicidade e tudo mais, porque eu estou indo jogar na Europa e isso é uma grande oportunidade para mim e para poder ajudar a minha família. É uma chance única, que eu tenho que me doar 100%, é isso. É uma chance da minha vida, que eu tenho que voltar de lá com o Notícias Boas. A sensação de ir para Portugal é uma sensação única, não dá nem para descrever. Dá um frio na barriga só de pensar. É uma coisa que a gente nem sonhava e hoje está se tornando realidade. Jogar na Europa, ainda mais em Portugal. A expectativa é chegar lá, treinar firme, mas tanto, e visar um clube bem grande. Tentar fazer uma boa carreira. Sempre foi meu sonho jogar para fora e lá eu quero almejar grandes números e jogar grandes campeonatos. Tenho a expectativa de crescer na vida, fazer meu futuro lá. Alexandre José, treinador e sócio da escola, jogou futebol dos 18 aos 36 anos. Por oito anos, jogou fora do Brasil. Contou que em novembro de 2021, de 12 a 15, equipes do sub-20, 17 e 15 da escolinha estiveram em Curitiba. Lá conquistaram todos os títulos. Davi Marcante conta com orgulho as conquistas do grupo. Fomos para Curitiba, nos preparamos bastante aqui, treinamos bastante, chegamos lá, conseguimos dar o nosso melhor dentro de campo, ganhamos tudo lá, contra tudo e contra todos e conseguimos ser campeão. E agora qual o propósito para frente e como que segue a sua vida por aí? Contatos já? Agora é focar, treinar esse finalzinho de ano, descansar nas férias e voltar com tudo para, se Deus quiser, ir para algum lugar, ir para algum clube. Kaique Borges esteve em Curitiba, depois realizou o teste no São Paulo. Foi uma experiência muito boa e aí saímos campeão do campeonato. Graças a Deus eu tive uma oportunidade para o São Paulo, fiquei uma semana de teste lá, mas acabou não deu certo, mas vida que segue. Mas foi uma experiência muito boa e eu muito feliz por ter ajudado o time a ser campeão em Curitiba. Edwin Ramos é de Honduras, participou da conquista na capital do estado. Foi muito bonito. Vim para o Brasil aqui e jogar esse campeonato foi uma experiência fantástica, né? E ele jamais pensou viver essa experiência. Como o Brasil é uma experiência muito bonita. Edwin sonha alto com o futebol e com o que pode conquistar no Brasil. Ele quer chegar no topo do futebol, ele sonha muito em ser jogador, está muito feliz por essa oportunidade no Brasil e quer aproveitar da melhor maneira possível. As matrículas estão abertas para 2022. Quem tem interesse em participar da escola pode procurar a Maranata nas mídias sociais. No Instagram, no Facebook, entrar em contato com a gente que nós passamos os valores certinhos.